Mais de 90 aposentados participaram da primeira excursão do ano, promovida pelo Sintoresp, para uma das colônias de férias do sindicato em Peruíbe. O objetivo da viagem foi proporcionar momentos de diversão às pessoas que ajudaram a construir a história do Sintoresp. Nós fizemos um café com a presença do Sr. Calazanz e do Sr. Gilberto no mês de janeiro e eles perguntaram para os aposentados qual o passeio que eles queriam. E aí os aposentados decidiram que queriam vir para Peruíbe. E aí desde então nós começamos a organizar e convidamos todos os aposentados que participaram do café e todos estão aqui. A assistente social ainda conta como foi a programação do pessoal da melhor idade. Nós saímos de lá da Taguá por volta das 15h para as 7h, chegamos aqui às 9h e 20h, tomamos café da manhã, fizemos uma caminhada na praia, fizemos um bingo, onde todos se divertiram muito. Para comemorar essa primeira excursão, os aposentados também participaram de um jantar especial. Neste momento, o relógio marca 10 horas da noite e mesmo depois de um dia inteiro de atividades, os aposentados da categoria ainda se divertiram em um baile aqui na nossa colônia de férias. A banda Sérgio Bianchi e Paulinho conduziu o Baile da Saudade com trilhas sonoras que fizeram o pessoal relembrar os anos dourados. Uma das melhores excursões que tem é aqui para a colônia, né? A parecida também, mas é gratificante. A primeira assim também, um belo baile, comida à vontade, praia à vontade. O que você fez hoje de legal durante o dia? Fui na praia, joguei dominó, joguei bilhão, fiz o bingo, joguei o bingo, muito bom. Parabéns para o seu Calazão Gilberto pela maior excursão de 2018, a primeira da boa. Sindicato nenhum dá o benefício para aposentado que o Sintores lhe dá. Isso eu tenho certeza que não dá mesmo, porque qual é o sindicato que tem uma sede dessa aqui que traz os aposentados que ele não gasta um centavo? Então isso é muito gratificante para a gente. Então eu sinto que eu construí lá meus tijolinhos também, com as minhas mensalidades. Hoje não pago mais porque eu aposentei, não pago mais. Mas estou desfrutando daquilo que eu paguei lá atrás. Os 35 anos que eu paguei, então eu estou desfrutando agora. Estou achando muito bom, estou aproveitando bastante. O que você fez hoje? De manhã a gente foi na praia, só começou a chover. Daí voltamos, a gente ficou na piscina até a hora do almoço. Depois do almoço a gente descansou um pouquinho e depois eu fui para o sítio e o bingo. E o senhor, o que o senhor fez hoje durante o dia? E o que está achando dessa excursão? Olha, eu adorei, eu tomei um café da manhã, maravilhoso. Almoçamos super bem, fomos passear antes na praia. Tem a sauna, a piscina aqui. E a gente se encontra melhor que em casa aqui. Espero que eles convidem a gente várias vezes. Adorei. Estou gostando demais. Bom, 2018 já começou com o pé direito, não é? Maravilhoso, ótimo. Pelo menos sair da beira do fogão, né? Isso aí já é muito importante. Fomos fazer caminhada, voltamos, fomos na piscina, almoçamos. Um dia maravilhoso apesar da chuva. Melhor não poderia ser. Agora, a sua esposa falou que mesmo com a chuva o dia foi realmente muito bom. É verdade isso? É verdade, com certeza. A chuva não atrapalhou nada, muito pelo contrário. A gente caminhou um pouco na praia, mesmo com garoa. Eu adoro aqui. Eu gosto muito de peruí. Muitas vezes eu já fiquei aqui e espero retornar na próxima semana, se Deus quiser. O diretor responsável pela excursão, Paulo Pereira, comentou sobre a iniciativa. O evento está sendo um sucesso, né? Então é muito legal esse apoio que nós temos das nossas assistentes sociais. A Sônia, a Andréia, a Débora, que com muito carinho estão cuidando de todos os detalhes. Então, essa participação, essa integração dos aposentados é fantástica. Mais uma vez, o Sintoresp está de parabéns porque ele sempre se preocupa em dar o melhor para a nossa categoria e, em especial, para os aposentados. Esse é o papel do Sintoresp. Garantir que esses trabalhadores que dedicaram suas vidas à arte do bem-servir se sintam, de fato, representados.